A Secretaria de Educação do Estado do Paraná, no portal dela, toda literatura de primeiro e segundo grau tem pelo menos um exemplar feito ali. Só que a vantagem de uma biblioteca é que pode ter dez livros sobre o mesmo tema, de origens diferentes, o que é muito importante. Quer dizer, o aluno tem que fugir da ideia da apostila, e tem que desenvolver nele o conceito crítico, de escolher livro, escolher material para estudar. Eu só não compreendo, Cássio, você falou agora que na biblioteca, no site da Secretaria de Educação, existe não só para os ouvintes, como também material sobre surdeza, educação, literatura, e mais a parte informativa, de formação dos professores em matéria de surdos. Mas eu fico impressionado quando pais de surdos ou estudiosos de surdos veem que eu tenho dezenas de cadernos sobre surdos, mas aonde se conseguiu isso aqui? Eu não comprei nada, eu fui na internet e tirei tudo isso, mas não é possível. E é por isso que eu comecei a mudar a minha forma de pensar no surdo, não só eu falando. Então eu já trouxe, já distribuí o que eu comprei, 30 reais um CD com vocabulário da Libras, comecei lá com o Cascais, com o Cascais, desculpa, com a Federação do Comércio. Ah, e tinha lá a Voz do Silêncio. Não, mas aqui foi com o Darcy Piana, e eu conversei com ela, eu disse, ah, Darcy, eu preciso difundir a língua de sinais, a língua de sinais. E o que eu posso fazer para vocês colocarem aqui na biblioteca, para vocês fazerem alguma coisa por mim? Ah, então, onde é que tem isso? Não, eu trago aqui, olha, aqui tem uma cópia. E ele já desobrou, já de cara, 50 CDs. Já mandou para as 20, 100 bibliotecas. E já está esperando mais material, que já está aqui tudo no meu Android. É coisa simples, cujo mérito único, 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 é eu ter sentado na frente do computador e ter baixado. procurado, porque eles não sabem que o INES é que tem uma porção de material. O INES?